E você já sabe que a nossa dica gastronômica aqui do Amazônia S.A. é o restaurante Cozinha Arte, gente. Olha lá, a comida é caseira, os pratos são deliciosos e você vai ficar com água na boca sempre. Porque tem uma equipe devidamente treinada pra ter sempre novidades no cardápio, é. O Cozinha Arte também é um espaço onde você vai encontrar pratos típicos, tradicionais aqui da nossa região, como o famoso risoto de camarão com tucupi, gente, carro-chefe do restaurante. Uma delícia. E olha, depois que você almoça, deu aquela vontade de comer um docinho? Cozinha Arte tem também. Disponibiliza uma mesa de sobremesas deliciosas pra você degustar um pouquinho de cada coisa e sair, ó, super feliz. O doce anima a gente, né? Ainda mais na semana de trabalho. Então, o almoço que é servido durante toda a semana, das 11 às 15 horas, é um almoço caprichado pra você que mora ali perto do centro, pra você que trabalha no centro, pra você que sabe que ali no centro da cidade você encontra esse restaurante tão à nossa cara. É o restaurante Cozinha Arte. E olha, na hora de fazer seu evento, contrate, viu? O telefone aparece aí no seu vídeo. Antiga Pizzaria Bolota. Um beijo muito grande pra toda a equipe do Cozinha Arte. Tchau, tchau, tchau.